A tradicional campanha de Natal dos Correios encerrou no último sábado aqui em Porto Alegre. Realizada há mais de 25 anos, a ação possibilita que milhares se transformem em mamães e papais da família Noel para disseminar a solidariedade. Para as crianças pobres do bairro Rubemberta, na zona norte de Porto Alegre, o Papai Noel chega na van dos Correios. E para as crianças pobres do bairro Rubemberta, receber o Papai Noel na própria escola é uma emoção e tanto. Ai, ansiedade. Muita? Sim. Neste ano, o ponto de cultura do bairro foi escolhido para a festa, mas os Correios já estão trabalhando para entregar as 32 mil cartinhas que foram adotadas em todo o estado. Em Porto Alegre, 15 mil cartinhas recebemos para os padrinhos adotados também. Toda crise que o país está enfrentando, o povo sempre quer ajudar as crianças, né? É uma alegria muito grande ver o sorriso no rosto de uma criança. O Kelvin pediu um skate e ganhou. E prometeu brincar junto com os amigos. E a Carla ganhou o boné que tanto queria. O sentimento agora é outro. Alegria. Alegria.